A passageira do maior centro de compras da cidade, é o lançamento da exclusividade paraíba Pink Eno, você moleque pode usar sempre o melhor da moda, pode ficar mais bonito para isso, uma nova marca exclusiva do Paraíba em viscose, estampa floral e calçando aí uma sandália visual, exclusividade do Paraíba, em salto grosso, super confortável e resistente resistente na cor dourada, que legal viu, está usando esse lindo macacão em viscose, estampas florais é isso mesmo, que lindo viu, esse macacão você só vai encontrar aqui no Paraíba é isso mesmo, é a nova marca Pink Eno, está aí a nossa modelo Sabrina eles mandando tudo, suçar de beleza e elegância, aí na passarela do Monsenro de compras da cidade é isso mesmo, está aí, pensando a mulher bonita viu é a nova marca do Paraíba, eu falei Pink Eno, exclusividade do Paraíba, está aí a nossa modelo viu, um macacão bem legal, você que pode usar o melhor da moda, aquele look perfeito você moleque pode usar sempre o melhor da moda, você só ajuda claro, aqui no Paraíba está aí a nossa modelo Sabrina usando um macacão Pink Eno, em viscose, estampa floral e calçando exclusividade do Paraíba e a cor da moda, é isso mesmo olha como você vai encontrar, olha só, essa linda sandália que ela está usando da marca Di Valentini, que é adiadora, com salto, super na moda você mulher gostou? Você já vai encontrar aqui em nossa loja é a nova coleção do Paraíba, Pink Eno, é para você arrasar gostou desse look? Quer arrasar igual a Gisele? você vai encontrar aqui no Paraíba com certeza Tatiana, pensa no look perfeito esse vestido é um crepe madame, é um crepe que faz sucesso em todo o Brasil é aquele look para você, e aquele casal, aquele casamento, aquele batizado é daí a nossa modelo de velho, esmovando charme e beleza isso é exclusividade do Paraíba, a nova marca aqui em nossa loja, você mulher que é obrigado a se brilhar igual a linha pois vem agora mesmo, vem conferir, essa linda blusa que ela está usando em crepe e piquê na cor branca, apostando em uma linda calça jeans, pink e elo, da cor azul olha gente, essa linda calça, verte super bem, com exalto, com lycra vai te valorizar e te deixar ainda mais bonita com certeza olha só, e também essa linda sandália que ela está usando da marca Mariota trabalhada em corte a laser, salto quadrado na cor nude você mulher vai adquirir esse look no Paraíba, e com facilidade é isso mesmo, que brilhar igual a linha, então você vai encontrar aqui no Paraíba é isso mesmo, a nova coleção pink e elo, com certeza vai ser sucesso na cidade, né? com certeza está aí a nossa modelo Aline, esbordando beleza e charme aqui na passarela do maior centro do Contras da cidade, eita mulher bonita palmas aí para a nossa quarta modelo é isso mesmo